O Opara, hoje em dia, é um carro antigo que é muito usado por colecionadores e também por pessoas que não podem comprar um carro do ânimo. Mas, em sua época, ele era um carro usado não só pela elite rica da sociedade, isto é, as pessoas poderosas, num país de importação restrita. Esse modelo da Opio era muito usado e também pela polícia, alguns taxistas. Eu gosto desse carro, um carrinho maneiro. Aliás, me pergunta qual carro de passeio que eu não gosto. Todos os carros têm suas qualidades e um dono zeloso, um dono zeloso, quase qualquer carro cabelinho, confortável. Já andei muito naquele carro ali, mas é um táxi, aquele ali que está virando o Reynolds, aquele Reynolds ali. Celtinho, aquela aneira do meu pulinho, só que ela é preta. Celtinho. Tá bem maneiro. Tá bem maneiro. Tá bem maneiro.